Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Anilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva, muito prazer estar contigo. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre esses dois implementos aqui que a gente usa em roçadeiras, porque tem tido algumas perguntas aí. Eu tenho que comprar os dois ou qual eu devo comprar? Dependendo do trabalho você tem que comprar os dois, dependendo você tem que comprar só um dos dois, eu vou te explicar o qual para qual tipo de trabalho aqui nesse vídeo. Tudo é para cortar galhos grossos e finos também, só que um vai ter mais dificuldade do que o outro em uma coisa, o outro vai ter mais dificuldade do que o outro em outra coisa e aí eu vou te explicar nesse vídeo, tá? Inscreva-se no nosso canal, nos segue aí porque a gente tem sempre vídeos novos aqui, tá ok? Vamos lá, olha só, se você tem uns galhos mais finos, mais finos e você quer fazer de maneira, por exemplo, deixa eu te explicar, para você roçar um pasto, o disco é bem melhor. Para você pode dar uma árvore com os galhos mais finos ou às vezes até mesmo mais grossos da grossura, de uma estaquinha dessa ali que eu tenho ali, ó, a porteirinha ali, por que não aqui? aqui, você pode usar também o disco, só porque o específico mesmo para aquele tipo de trabalho, esse aqui, não é bem específico, mas ele faz o trabalho bom, tá certo? Mas quando você joga esse motopoda, para pegar uns galhos muito finos, você estraga ele da seguinte forma, ele fica rodando direto sem estar cortando ali, você está entendendo? Ele, ele não fica, ele fica trapidando e o galho ele não tem aquela firmeza, isso aqui é bom, é bom para você fazer podas com galhos bem grossos e firmes ali, tipo um cajueiro bem, bem grosso, eu vou podar, eu vou derrubar, eu vou fazer uma cerca, eu não quero comprar um motosserra, eu quero usar a minha roçadeira, por que eu já uso para outras coisas, é essa aqui, embora essa aqui também faça uma parte do serviço, mas se você for derrubar muita coisa, eu vou derrubar hoje, eu quero fazer cinquenta, cem estacas de eucalipto ou de outra madeira, pode ser ela qual for, pode ser seca, pode ser verde, daquele porte ali, o mais grosso, essa aqui vai aguentar o trabalho bem mais do que o disco, o disco é para você derrubar uma árvore grossa, ele que tem a espessura, o dobro do que ele, porque você vai cortar de um lado ou de outro, né, uma, duas árvores ali, ou podar muitos galhos, mas galhos mais finos, eu indico ele muito para roçar pasto, roçar pasto isso é uma beleza, entendeu, uma maravilha, aqui ele já não serve para roçar pasto, já serve para esse trabalho que eu estou te falando, você faz pequenas tábuas com ele, você faz quantas estacas de cerca você quiser, e você vai usar ele, e você pode amolar, porque ele é a mesma corrente de algumas motosserras, ó, é a mesma corrente de algumas motosserras, que tem a corrente pequena, é mais mais fina aí, mas ele amola e você vai usar ele enquanto ela não tiver aí empenada, você sabendo usar, ela não vai empenar assim, a ponto de dar problema para você, você vai usar aí até desgastar todinho, isso aqui é a parte que é de amolar, até você comer isso aqui, ó, certo, e o disco não vai ter essa mesma durabilidade, mas faz muito serviço, esse disco que nós trabalhamos com ele, lembrando que a gente vende e envia para todo o Brasil, viu, ó, ele é um disco que até mesmo depois que você perde a vidya dele aqui, ó, eu continuo roçando com ele, eu dou uma moladinha, quando ele cai essa vidya aqui, isso aqui é um aço muito puro, esse aço aqui, ele é dez vezes melhor do que aqueles discosinho preto que vende aí para a ponho roçadeira, cheio de dentes, parece que 80 dentes, ele é bem, e não tem vidya, ele é só o aço mesmo, esse aço aqui, quando cai a vidya, quando você trabalha muito, uma hora vai acabar, esse aço aqui, ele é muito melhor do que aquele disco que já é feito para usar sem aço, então o disco desse aqui, você vai ter um rendimento muito grande com ele, para você ter noção, um dia, eu perdi cortando muita sabiá seca verde, derrubando, foi muita coisa no sítio, muita coisa, trabalhei com ela acho mais de um mês trabalhando pesado, derrubando muita coisa mesmo, ela foi desgastando, desgastando, pegava emprego, pedaço de rarame, foi até que eu perdi as vidas, eu continuei cortando, sem as vidas, sem a molar, e depois eu fui roçar a pasta com isso, capim, entendeu? mesmo depois que ela perder as vidas, você pode trabalhar com a cana ali, tem canavialzinha ali, com a cana, você pode trabalhar com muita coisa, então são implementos que a gente vende, top de linha mesmo, coisa extra, porém, se você compra um produto errado, você vai fazer um tipo de serviço e compra outro tipo de implemento, não quer dizer que o implemento é ruim, mas para você ele não vai prestar, para o seu trabalho ele não vai ter 120, entendeu? É igual, tem gente que me compra uma enxada rotativa aqui e quer jogar ela para arrancar raiz, essas coisas, ela não vai aguentar, a enxada rotativa é um cultivadorzinho, mas deixa a enxada para lá, o foco é aqui, tá certo? O foco é aqui, hoje nesse vídeo o foco é aqui, você querendo adquirir uma ferramenta dessa, você pode entrar em contato comigo pelo telefone que está no vídeo aqui, e máquinas, roçadeira costal, roçadeira lateral, perfurador de solo, motosserra, enxada rotativa, enxada circular, você pode entrar em contato comigo que a gente faz negócio e envia para todo o Brasil, tá certo? Eu espero ter te explicado neste vídeo o que você almeja saber, respondendo as perguntas. coisas, quando eu compro os dois ou quando eu tenho que comprar só um e qual comprar para o meu tipo de trabalho, então tá aí, para um trabalho bem robusto, fazer uma cerca, fazer um curral, ah, mas fazer um curral com uma motopoda? faz, faz sim, o problema não é só ela girar lá e ela corta igual a corrente motosserra, faz, você derruba um morão aí, o dobro disso aqui ó, você vai de um lado e depois você vai, derruba e corta aí ele tá pronto lá, descascar, você já não vai descascar ele com essa ferramenta, já pega um machadinho ali e vai descascar ele, faz sim um curral do grande só com uma motopoda, só com aquilo, mas esse é bem mais prático, tá certo? Liga para mim, ou melhor, entra em contato comigo pelo WhatsApp, liga não, às vezes não tá mais na moda atender telefone quase, às vezes a gente coloca até no modo do avião, fica só com a internet, manda um WhatsApp para mim, manda um WhatsApp para mim, adquire um desses produtos para todos os dois, envio para todo o Brasil.